Olá, tudo bem? A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE subiu de 5,7% em fevereiro para 6,2% em março. Mesmo tendo subido, a taxa é ainda a menor para meses de março desde o início da série histórica em 2002, quando o índice de desemprego sabe quanto era? Era de 12,9% ao mês. O Brasil, de acordo com a pesquisa do IBGE, tem 1,5 milhão de pessoas desempregadas. A taxa de desemprego pode ter aumentado, mas nada se compara aos anos 80, 90, 2000, quando o desemprego era de dois dígitos. O que a gente vê agora são faixas de empresas oferecendo emprego e até a expressão de pleno emprego na boca de sindicalistas e também de empresários. O momento ainda não inspira caos, mas é sempre bom gastar só o que pode, não é? Nunca além do seu salário, porque vai que acontece uma tragédia. Dia das Mães está chegando e o consumidor está muito animado para dar presente. Cerca de 86% das pessoas, de acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais, pretendem comprar presentes. Na comparação com o ano passado, a quantidade de consumidores dispostos a comprar subiu mais de 26%. E o preço do presente também está bem generoso. Vai de R$ 50 até R$ 100, mas tem gente aí na rua que falou que vai pagar até R$ 150 pelo presente da mãe. O cartão de crédito é o preferido no pagamento do consumidor. Mãe, é tudo na vida da gente, mas cuidado para não se endividar ainda mais com o cartão de crédito, que continua com taxas na estratosfera. Quando a mãe fala que não quer nada, se você estiver endividado, não dê presente mesmo. Eu sou Helenice Laguardia, repórter de economia do jornal O Tempo.